salve rapaziada tranquilo NT aqui fazendo mais um vídeo de CFG para CS 1.6 e hoje eu tô com o microfone é a primeira vez eu vou falar um pouco a minha história aqui no CS de onde surgiu a vontade de fazer vídeo para o YouTube começando pelo meu nome meu nome é Eliseu Neto para os mais íntimos Netinho e eu faço comecei a fazer vídeo para o YouTube aqui depois que um cara chegou em mim falou cara porque tu não faz Highlight para o YouTube eu edito e para ele ensinou a editar e aí eu comecei a fazer vídeo e também CFG e eu eu que montei todas as minhas configurações aqui só comandos do o próprio CS e eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha experiência né as minhas configurações e a minha experiência em game espero que vocês gostem é isso você é o bichão mesmo hein doido e essa configuração aqui tá show de bola vou deixar disponível para download e ela já vem com FPS Boost também eu tenho condições de jogar outros jogos CS GO e até joga eu jogo PUBG, PUBG, CS GO, RUST, mas atualmente que eu tô jogando agora é CS 1.6 e PUBG para o meu vídeo mas por enquanto eu vou trazer só CS 1.6 para o canal e também um pouquinho de Samp né eu tenho condições de jogar outros jogos não tá na porrada eu vou até dar uma bicuda no computador cara eu me divirto mais com esse Samp CS 1.6 para mim é da hora jogar ainda mais o CS 1.6 mas apesar da apesar da apesar do tempo ainda vale muito a pena jogar esse jogo essa aí é líquida né eu passei por vários servers cara já já fui da 5e cara TGBR, BRQG eu acho que eu acho que não existe mais esse server não já tenho 12 anos de CS 1.6 jogo desde que me entendo por gente a minha história do CS foi o seguinte cara comecei na Lone House vai poder sabia de nada naquele tempo era só zoeira não tinha competitividade era só a diversão mesmo e aí eu comecei na Lone House e aí eu comecei a me aprofundar no CS cara quando foi 2008 inteligente o que é isso acontecendo aqui que tá rolando e aí tava tendo um campeonato lá de CS e a inscrição era justamente 2 reais e a feira era no lado da Lone House já avisei que vai dar merda isso e daí eu falei vou me inscrever aqui dava tempo e beleza e aí era 5x5 um mix normal e aí eu tava no time da rua 1 que era a minha rua né era por rua e aí eu falei que era o ganhador ganhador ganhava se eu não me engano era 50 reais e tantas horas aí na Lone House né e aí a gente tava na final contra o time da 12 da rua 12 quando eu vejo minha mãe chega como na voadora e aí era aqueles aqueles fonesinho pequenininho que dói a orelha você tá maluco não deu nem um caldo irmão e largou o tapão na orelha e a desgraça e desgraça misericórdia meu Deus foi para frente não consegui nem entrar em um time não é só joga mesmo meu Deus do céu Berg meu Deus do céu eu saio nesse lugar tá sim cadê a dor de cabeça saiu saiu foi para casa do caralho é eu sou agora se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim de configuração eu sou novo aqui no YouTube eu não sei nem nem hesitar direito então eu quero vocês compartilhe comigo aí vocês querem para o canal se é só vídeo configuração jogando mix alguma coisa e eu vou tá fazendo aqui para vocês fazer C4 vai pegar C4 lá irmão e depois é a galera vocês comentem aí o que que vocês querem eu vou tá fazendo o vídeo de Samp também viu rp mas provavelmente eu vou jogar o DayZ né que é o que é o mais curto e eu vou tá jogando aí trazendo um vídeo de CS são por enquanto quando tiver um publicozinho outra coisa vocês podem deixar o jogo aí também para para mim tá baixando aqui para gravar para vocês né então em breve vou tá com minha webcam também aí vai melhorar puxando essa B2 aqui o vídeo é esse rapaziada vou deixar aí o link na descrição do vídeo vai tá tudo incluído beleza é uma configuração para vir e uma configuração para FPS deixar um FPS boost aí maneirinho ele aumenta uns 20 FPS mais ou menos eu vou deixar na descrição aí para vocês e lembrando eu mesmo que fiz a CFG com os próprios com os próprios comandos do jogo só que eu usei o aliás né é script isso aí melhora consideravelmente e não 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 é taxado como chico e é isso galera valeu até a próxima falou bom